A situação de festa é um ponto bastante delicado E é uma marketing que eles usam dizer que o São João é o melhor da Bahia Eu não sou contra as festividades, contra o São João Mas eu sou a favor de primeiro organizar o que está errado na nossa cidade E depois fazer umas festas bonitas Porque você paga 500 mil em uma banda Belmarques 350 mil para a banda Batidão 450 mil para Tiaguinho E os cantor da terra que tanto precisa do dinheiro deles Não está recebendo Então é uma coisa, por que maltrata os cantor da terra? Às vezes o cachê dele é 5, 4 mil Um cara trabalhador que trabalha na Mundial, que trabalha no campo E muitos deles vêm me relatando, em meio social, relata, relata Eu já reclamei, eu já pulei nada Então fica inviável A situação do Bolsa Atleta também E outras coisas, estou brindando um gancho aqui Chegando um doutor aqui, estou só cheio de doutor Fico até emocionado A situação do precatório dos professores também Então dizer que o São João é o melhor da Bahia é fácil Mas primeiro tem que ter um pouco de amor pelo povo aqui da terra Pelos professores que tanto lutam E eu falo sempre que não tem voz na minha cidade O povo aqui é sufocado a voz Entra governo e sai governo O povo não pode reivindicar o seu direito E eu já passei por essa situação onde me revolta Onde algumas pessoas falam em meio social Você é doido? Eu sou doido mesmo pela justiça Porque na minha veia corre Tem sede de justiça Eu puxei o meu pai Então é genética da família mesmo Então eu acho uma coisa inadmissível E tem que ter mudança Onde eu escolhi uma linha nova O pré-candidato O candidato Didi Que é um rapaz jovem E uma mudança Ah, ele me vê social Como ele está nas pesquisas Eu não sei Eu creio que eu acredito nele E nós vamos em busca do progresso E busca da mudança Porque desse jeito que está Não pode ficar Deixa eu só lhe fazer mais uma pergunta Nós temos três candidatos Que estão mais em destaque Dentro dessa campanha a prefeito E uma foi prefeita por oito anos A senhora Normélia Corrêa Tânia Oxida já está É o quarto mandato Não é isso, Rubens? O quarto mandato Ou seja, 16 anos E temos o Didi Que é uma proposta do novo Do novo Nunca entrou Nunca teve Nunca entrou em gestão Você acha que Hoje Conceição do Jacuípe Iria ter uma mudança Uma melhora Na sua estrutura De um modo geral De administração Com essa novidade? É porque Todo mundo já conhece O trabalho da ex-gestora Nada contra Que Deus abençoe A candidatura dela A nossa prefeita Também no momento A prefeita Tânia Também Que Deus abençoe a candidatura dela Mas eu sou novo E eu procurei Apoiar uma pessoa que é nova Porque em Bilibal não pode ir O povo acha que A política de Bilibal É o Bavi Bahia e Vitória Um ganha um ano Outro ganha Outro ano Não Então eu preferi Política tem que ser Uma coisa séria Tá errado Tá errado E o povo Fica em certa parte Nessa paixão Então eu preferi Uma linha nova De dia um rapaz novo Com Com Política nova Com ideais Novos E ele me deu A A Como se fala A palavra correta Ele me deu Carta branca De eu ser Quem eu sou Então eu sou Quem eu sou Eu falo Quem eu sou E eu apostei No trabalho dele E eu falo sempre Tudo que você falar Nos comícios Você cumpra Com sua palavra Porque se não Eu falo sempre Porque nós é Do mesmo lado Que eu não vou cobrar De vocês Se você falou Você cumpra E aí Bilibal Vai ter mudança Como eu falo sempre Eu não sou ninguém Eu sou eu Sou Matheus Conhecido como Em B social Tenho 32 anos E sou a favor do povo E quem estiver Do lado do povo Nós está Então eu sou A favor da mudança 32 anos Você está ligado 220 É bom você beber uma água Beber uma água Beber uma água É É